E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é o quê? Descarte! Americano, gente. É o que a gente gosta. É o que mais a gente gosta. A gente fica esperando a semana toda pra acontecer. Aí, hoje, graças ao meu Deus, que não está chovendo, olha que dia lindo. Pela primeira vez, né, ché? Nossa, já fazia um mês, já. Quatro domingos que estava de chuva. Mais? Acho que foi cinco domingos de chuva. É, e agora a gente vai aproveitar, saímos um pouquinho mais cedo de casa. Vamos ver se a gente consegue fazer uns videozinhos legais pra vocês. E o primeiro condomínio que a gente parou, já chamo dois descarte aqui, ó, véi. O chefão quer me comandar, ele não quer deixar eu pegar na cama, ele quer me gravar. Já chamo aqui umas malas aqui, ó. Umas malota véiota. É, véi é por fora. Isso aqui eu acho que é aquele colchão de dormir no frio. Ah, isso aqui eu acho que é de acampar, amor. Poxa, parece que está tão bom. De acampar. Ah, é saco de dormir. Saco de dormir. Pelis de frio, pô. É? Sabe? Quatro sacos de dormir, amor. Olha lá. Olha, e é marca boa, tá? Apesar que isso aí também é barato, né? É barato. Uma mão na roda, tá? É mesmo, ó. Você tem um zíper, vira um saco, aí você... Entra dentro, fecha, aí fica só com a pescoocinha pra fora. Aí fica... Isso aqui fica dentro daquele... Daquela cabana, né? Da cabana, é. Aí você abre... Diz que pode deitar até na neve, ele. É, então. Aí você abre, tá cheio de crocodilo. Bora. Ó, ali na esquina tem mais algumas coisas. Ó, bem na frente tem um parquinho. As crianças deles ficam doidas andando o carro. Galerinha, aqui tem uma cadeirinha de criança. Ó, o cinto tá ótimo. Vocês sabem que essas cadeirinhas aqui é só tirar o tecido e lavar. Um monitor da Samburg. Isso aqui eu não sei o que que é. Ah, é um abajura. É um abajura. É um abajura. É dois, né? É. Hein, chefe? Esse pneu aqui no Brasil jamais seria jogado. Jamais. Só se ele tivesse muito gasto. Levanta pra não ir ver a roda. Isso aí é step, velho. Olha aí. Ah, não, não. Ele que tá rasgado aqui. Ele restaurou. É, por isso que jogaram. Mas aí joga pneu assim, antes de chegar no limite. Sim. Esse dia eu vi um cara trocando quatro pneus. O pneu tava novo ainda. É, eu vi quatro pneus no grupo. Eu falei, caraca, ela tá doando. E ainda tirou foto assim que tava na calçada. E falou, ó, pra quem quiser pegar. Não dá pra entender muita coisa. Mas vai fazer bem pra quem tava precisando. Com certeza. Bora pro próximo. Olha o tamanho do sol. Caraca, mas não dá nem pra ver aqui na câmera. Mas tá parecendo um queijo. Eu faço, eu faço por você. Pegando fogo. Olha lá. Vem pro meu celular. Olha lá. Olha isso. O sol. Que lindo. Parece que não é um queijo pegando fogo, né? Estamos no nosso terceiro condomínio, ó. Que é um carrinho aqui. É um carrinho, ó. Mas não vou levar, não. Tem tanto carrinho lá em casa. Tanto carrinho. Que olha, já coloquei um monte no descarte. Agora a gente vai dar a volta nesse condomínio. O chapão tá ali. Vamos andar mais. O condomínio é bem grande. Já tá escurecendo já. E a gente tá andando nos condomínios, ó. Rodamos até agora nada. Achamos dois colchões, ó. Quer dizer, uma base, né? E um colchão queen. Agora a gente vai continuar ali. Hoje tá fraco. O outro dia tava bom. Aham. Galera, estamos prontos pra ir embora. Olha aí. É. O quê? Olha o patinete. Olha aqui os patinete. Certeza, mano. O quê? Mas aquele povo tá de mudança, não é? Olha, o chefão não dá nem pra ver ele direito. Deixa eu acender a luz aqui. Será que o povo não tá de mudança, mano? Vamos lá, vamos lá. É bacana e pergunta. Olha lá onde ela tá. Ela vai lá bater na porta. Vai lá, fica lá. Você tem que ficar lá. Você tem que ficar lá. Não, se ela não olhar teu rosto. e ela não aparece, cara. Só falar. It's free. Fala. Não vou parar, não. E aí, a gente tá achando que isso aqui talvez seja gratuito. Porque tem impressora pro lado de fora, quadro e tal. Patinete, velho. Pô, se for free isso aqui é sinistro, né? Você acha? Então, mas essa pessoa tá de mudança e aí ela... Olha o carro cheio de neon lá. Eu acho que tá de mudança. Porém, pode ser que tudo aquilo ali seja de descarte. Entendeu? Então eu vou ficar lá pra perguntar. Aí, gente, nunca fiz isso aqui. Só que a maior vez, se não vir, não incomoda mais. O americano, ele só incomoda no máximo duas vezes. Eu acho que é gratuito. Se não, não estaria aqui. Tá amontoadinha. Eu tenho quase certeza que é gratuito. Cara, o americano não bota o bagulho assim não de frente, se não. Se o bagulho tá assim é porque... Olha ela olhando lá. Para de olhar dentro da casa dos outros, olha o da. Tem duas crianças sentadas no sofá, tinha uma TV. Colchão no meio da sala, tudo bagunçado, igual bagunça. Igual bagunça. Igual mudança. Certeza que estão mudando agora pra cá. E essas coisas, eu acho que tiraram pra poder fluir. Senão não ia estar aqui. Mas eu vou... Olha aqui pra vocês entenderem. Lá tem umas coisas, você não pode ir lá. Mas aqui é rua, cara. Tá na rua. Eu acho que esse daqui hoje de lá é de skate porque as coisas que tá lá tá tudo embolado, um monte de coisa, tudo não é coisa que senão já teria colocado pra dentro. É, claro. Mas vamos fazer o seguinte, por desencargo de consciência, nós chamamos ali, não coisou. Não vamos levar, mas vamos mostrar. Sim. Não é proibido. Aham. Olá. Olá. É isso aí? Esta é gratis? É gratis, não? Sim. Sim. Não funcionou. Ela precisa... O conector. O conector. É, o carregador. Só isso. Tudo é gratis. E vamos sacar mais. Ah, ela vai pegar mais. Mais coisas. A hora? Não, porque estamos... Desculpando. É, o que você fala amanhã? Amanhã, né? Amanhã. É gratis aqui? Não. Sim. Ah, o sofá... Mas não está... Não é bom. Não é bom. Eu perguntei se tudo aquilo ali é frio, então eu vou dar uma olhada. Eu posso dar uma olhada. Eu vou sacar amanhã, amanhã, aqui, a coisa. Amanhã. Amanhã ela vai colocar. Amanhã, ano passado. De onde são vocês? Somos de... Dei, vem parte. Ah, de lá. Dei, vem. Ok. Coisa de cozinha, de cozinha. Coisa de cozinha, você gosta? Eu prefiro, eu quero. Sim. Você quer? Sim. Dá-me o teu número. O teu telefone, aqui. O teu telefone. A verdade é que não... Tendria que... Se quiser, te la leva e aí botas tudo. O que te sirva. Sim. Ela está perguntando assim, se você quer levar tudo e depois ver o que te serve. E o botas ao outro. Sim. Ou se voltar depois, entendeu? Aqui, afuera? Ah, aí é o nosso. Sim, é que eu vou sacar outras coisas de cozinha. Sim, eu tenho... Aí eu tenho... Aí eu tenho muitas coisas de cozinha que eu vou sacar, ok? Sim. Vai embora? Vai embora dela... Não, agora estou recém ordenando. Sim, perfeito. Pode ser amanhã ou passado. Por isso eu te chamo. Sim, perfeito. Aqui, amor. Você viu ali que tem umas coisas. Ela falou, la basura. Basura é como se fosse lixo. Como se fosse... Eu vou levar... Chefa, eu quero uvas. Guarda um tanto de pernilongos, chefa, voando aqui. Deixa que os carros estão fechados. Ó, eu vou levar algumas coisas daqui, no saco mesmo. Lá em casa eu abro pra ver. Pra gente ver o que tem, que a gente... Que não for usar, bota pro descarte. Não for usar, bota pro descarte. É pra gente ver o que tem. Amanhã ela vai colocar mais coisa. Aí eu volto pra gravar pra vocês. Então, perfeito. Mas vamos levar aquele ali, ó. Esse é pra picolé, amor. Tá novo. Você vai levar esse sacão, amor? Sim. A cá, iPhone, iPad... Coloca lá, amor. Então, se esse só... Só necessita de los conectores, nada más. Eu creo. Maybe, não sei. Ti, você parece bueno, ó. Não, se tá de bueno, tá bueno. Eu creo que lhe faltam os puros conectores. Ela não sabe qual que é o problema, mas é... Provavelmente seja isso, é carregador e tal. Então, vamos, bota esses doidinhos. Vai levar o quadro também? Vai ser. Sim, vou secar o mar também. Sim. Tranquilo. Depois, vou lhe ver a mozacar. A gente vai fazer o seguinte, galerinha. Eu vou ajudar a chefa, então a gente vai coisar e a gente volta em casa, ok? Em casa a gente volta mostrando. Agora, a gente tá em casa. Olha o tanto de coisa acumulada que já tá aqui nessa garagem, ó. Muita, muita, muita coisa acumulada. E a gente vai mostrar as últimas peças que a chefa conseguiu. Bom, galerinha. Já em casa. Tinha mais coisa lá, mas ela falou que era mais coisas de descarte mesmo. Só que amanhã ela vai tirar mais coisa. E amanhã eu vou lá pra mim poder gravar pra vocês o que ela vai desfazer das coisas, tá bom? Aí vai sair no próximo vídeo, tá? Bom, eu vou abrir aqui pra ver o que tem. Como eu trouxe que tava muito escuro, eu trouxe o saco com tudo. Pra ver o que tem, assim, que dá pra aproveitar. Ó, esse brinquedo mesmo de criança. Super dá pra aproveitar, ó. A Cristal tem umas bonequinhas pequenininhas, entendeu? Dá pra colocar, limpar, né? Isso aí a gente abre. Dá pra colocar, tipo, os brinquedinhos delas, bonequinhas sentadinhas, ó. E limpar, passar um álcool, ó, atrás. Tá inteirinho. Então isso aqui eu vou separar. E o que eu não quiser, eu tiro pro dia do descarte. Isso aqui provavelmente é um jogo. Um urso. Boné. Uma espada. Carrinho quebrado. Mais um brinquedinho, ó. Quebrado também. Cara, eu não sei nem como que funciona isso aqui. O que que é isso aqui, gente? Negócio de massinha, ó. Outro brinquedo de massinha. Aí bota a água dentro, ele joga uma aguinha. Ó, tá funcionando. É. Não, mas é... Embaixo, ó. Ah, tá. É pra você se refrescar. Mas isso aqui ele deve ter um negócio aqui, né? Ele gira e você joga água no rosto e liga ele. É, é. Tem água aqui dentro, ó. Da Disney. Que legal. Um robô. Vem aí, cabeça. Ele anda, cabeça? Vê se ele anda. Bota ele no chão, cabeça. Ó, bastante quebra-cabeça. Não adianta nem pegar. Não adianta, porque pode ser que tenha peça faltando. A chão está gigante. Aquela madeira ali é do Jenga gigante. É? Lentadinho. Bastante arminha pequenininha, ó, filho. E a água ainda, filho. Olha essa, ó. Vou nada. Vou nada. Mas ele começou a andar. Que legal. Como que é a tecnologia, né? Você viu como é que é? Uma bolinha dessa aqui, ó. Você tem em casa, né, Keiko? Um carrinho. Isso aqui as crianças vão gostar. Muita peça pequena. Tem bastante taça desse aqui, ó. Pra que serve isso aqui? Isso aí é um Jenga gigante. Aquele que você vai empilhando e vai tirando as madeiras. Ah, é? Nossa, tem bastante, ó. É, mas isso aí é mais de 50 peças. Um negócio de arminha. que eu não sei pra que serve. Não, eu vou fazer outro. Eu vou ver se tem carrinho aqui, ó, pequeno. Ó, um skate, filho. Nossa. Eu tenho um monte de cabeça. Ok? Só brinquedo pequeno, peças de quebra-cabeça. Tá vendo, amor? Filha. Outro skate, ó. Outro skate. Cadê? Nossa, aqui é um skate. É o meu coração. O que que é isso? O que é magnético? Isso aqui pode ser que vocês dessem aquela arma ali, ó. Cadê aquela arma? Quebrado. Uma bolsa. Relógio. Outro skate. Tá pronto. Lego. Quanto mais isso que... Cadê o Lego? É, mas é... Vários Legozinho. Oi. Bom, gente, aqui é Lego, brinquedo, peças de brinquedo, dado, rodinha de carrinho, coisas de escola, bem tranqueirazinha mesmo. E eu vou organizar aqui, tirar os carrinhos, jogar o resto na sacolinha pra deixar lá na hora de descarte. Ó, trouxe esse quadro aqui, ó. Achei bem bonito esse quadro, só que ele vem solto aqui, gente, ó. Só que eu acredito que dê pra colocar um preguinho aqui, ó. Uma cola. Uma cola, sei lá, hein. Entendeu? Eu acho que só parafusar ele já... Parafusar, colocar algum... Eu acredito que dê certo, tá, ó. Porque ele é de vidro, ó. Tem vidro aqui. E atrás ele tá muito bom, ó. Ó lá. Tá vendo? É... Provavelmente tá sem bateria. É, vai ter que... Lá embaixo, lá liga. Lá liga. Ali liga. Ah, tá. Lá, ele liga. Aí você acelera, escuta o barulho. Isso aí não te carrega ele. Eu tenho esse tipo de carregador aí. Escuta, acelera ele lá. Só acelera. Você percebe que ele quer sair, mas ele não tem força, porque provavelmente a bateria tá fraquinha. Erg. Não dá. Ele é pesado. Meu Deus. Muito pesado, né? E tem um outro ali menorzinho, provavelmente é mais pra criança, porque ele é até menor aí o cabo dele. É, exatamente. Aí tem esse outro. É o mesmo carregador. Até o freio dele tá bom, ó. Ó, o freio desse aqui também tá bom. Ó. Lá. Ó, ele tá andando, ó. Esse freio, ó. Aí ele trava na hora. E trouxe esse vaso também, ó. Ele é levinho. Ele, ele... Vou dar uma limpada nele e uma melhorada aqui nessas plantas. Mas ele vai ficar aqui, ó. Pronto. Ficou bonito. É aí que eu queria. Levinho. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Amanhã eu trago mais pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Comenta bastante. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON